A seleção que mais vezes conquistou o Mundial de Futebol está em crise, três derrotas seguidas, a sexta colocação nas eliminatórias sul-americanas, o que deixaria fora da Copa do Mundo e com um treinador interino, não são os maiores problemas. Por enquanto a seleção está ainda com chances de se classificar. Na rede social da CBF estão escancaradas acusações de crimes contra atletas e dirigentes. Acompanhe a reportagem de Rodrigo Viga. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, já acionou Comebol, FIFA e autoridades competentes por conta de ataques racistas que aconteceram essa semana no perfil da entidade brasileira no Instagram. Os ataques aconteceram durante toda a semana. Os alvos, jogadores, torcedores e até o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, o primeiro presidente negro da entidade. Foram várias manifestações racistas compiladas na rede social. Inclusive, o departamento jurídico da CBF já entrou em contato com o Instagram e comunicou essas manifestações racistas a FIFICOMEBOL. Além, é claro, de entrar em contato com as autoridades brasileiras para tentar identificar os autores dessas manifestações e as devidas punições. O CBF disse que não vai desistir da campanha iniciada este ano para combater o racismo dentro e fora dos estádios e repudir qualquer manifestação de injúria racial. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, também disse que vai continuar nessa tarefa incansável de combater injustiças sociais e raciais dentro e fora dos estádios e arenas de futebol. Lembrou, inclusive, que no ano que vem haverá um amistoso entre Brasil e Espanha batizado de uma só pele. Esse amistoso vem a reboque de ataques racistas sofridos pelo brasileiro Vini Júnior do Real Madrid em um jogo válido pela Liga Espanhola.